Beleza pessoal, seja bem vindo aqui ao canal LCC01, eu sou o Luiz Carlos galera, pessoal deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, as vezes a gente fala para o cliente e tem cliente que não dá muita importância para o que a gente fala, não sabe não, a marca é minha e tal, eu que sei, não estou falando do cliente aqui, estou falando da situação, essa máquina passou um dia, ela veio alguns dias atrás aqui na oficina, mas antes de eu falar o que é, eu quero convidar você a se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sino, compartilhar, beleza? Beleza? Vamos lá, para não ficar um vídeo muito comprido, essa máquina aqui é o OSTIL, FF55, FF55, tá? O que acontece? Eu disse para o cliente, ele disse, olha, lembrando que essa máquina já estava há quase uns 3 meses parado aí, 3 meses, e eu falei para ele, por questão de segurança, é legal o senhor fazer uma limpeza de carburador, não, mas eu quero só botar para pegar, eu disse, olha, ela vai funcionar, só que ela não vai trabalhar, porque o que tiver de sujeira ela vai acumular e a máquina vai reclamar, não vai querer mais funcionar, não, bota só ela para pegar que eu vou levar assim mesmo, que a máquina estava boinha, eu parei, ela estava boa, é. Resumindo, galera, está boa? Não está boa. Então, o que eu quero falar? Agora, eu vou ter que limpar o carburador, eu fiz a sugestão para ele, só seria legal a gente limpar o carburador, regular a máquina, tá? E no final, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que a gente está conversando com o cliente, e o cliente está sempre dizendo que sabe mais, não, isso aí para deixar eu já sei, não, eu já sei, tá? Isso aí serve também de alerta, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que o que eu vou mostrar depois para vocês é o seguinte, ó, a ocasiona, se ela continuar trabalhando, ela vai quebrar, quebra bem aqui, ou ela quebra bem aqui, no pé, ou ela quebra bem aqui, ó, tá? Está bagunça, como sempre, né? Meu teste aqui, que é o serviço do dia a dia, não vou esconder não, porque não tem como, eu trabalho só também, tá? Não estou pedindo para ninguém entender, mas é isso aí, e ó, o gerador, a gente faz a revisãozinha, limpa o bico, forrageira, aparece de tudo aqui, ó, bombazinha aqui dentro, outra bombazinha ali para a gente olhar, esse lava jato aqui é da gente, lava jato aqui é da gente, ó, dois geradores, esse daqui está condenado, aquele dali a gente tem que olhar, isso aqui a gente já olhou, quebrou as bases, tá? Ah, galera, eu quero mostrar um negócio para vocês aqui, ó, isso aqui, ó, eu vou fazer um vídeo dele depois, não sei nem o nome disso aí, eu vou pesquisar o nome dessa ferramenta aqui, isso aqui é um equipamento de limpeza, tá? Aí eu mostro para vocês. Ah, outra coisa que trouxeram para mim aqui também, ó, não estava ligando, e assim vai, galera, aí eu tenho tempo, é, é, vamos citando que é um pouco mais de organização isso, tudo bem, mas vamos voltar para o assunto aqui do motor, bom, o que que acontece? Aí agora a gente vai limpar esse carburador e dar uma regulada na máquina, geralmente galera, aqui ela tem uma peneirazinha bem aqui, ó, e essa peneirazinha aqui, ela entope, tá? Vou já mostrar para vocês. Bom, galera, ó, a gente já afogou aqui, ó, ó, vou mostrar para vocês o que é que acontece quando ele passa um bom tempo parado, ó, galera, ó, isso aqui, ó, quando a gente fala, é bom limpar o carburador, a pessoa não entende, ó, 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 Que vocês estão vendo aí, ó, 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 só vendo? Certo? Isso aqui é só em pureza, ó, 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 só em pureza aqui, ó, ó, só em pureza aqui, ó, é né é agora eu vou lavar bem direitinho pronto galera tá limpinho, não mostrei porque é normal, o que a gente vai fazer aqui agora a gente vai montar vou montar aqui no lugar que ele vai já trabalhar bora lá essa danoadinha aqui trabalhar coletado aqui as mangueiras sem combustível sem combustível seco mesmo quando tá tudo certinho você observa aqui ó que ele tá enchendo normal é que se ele tiver entupido uma peneira aqui aí não para não adianta bater cabeça não tá se ela tiver com a peneirinha suja tem outro erubic nela que eu vi eu vou já lhe mostrar deixa eu terminar de montar aqui pronto tá montadinho eu tinha montado isso aqui errado aí eu consertei aqui a posição agora a gente vai ligar aqui do negócio aqui é a gente afoga aí desafoga depois que ela der o sinal toda vez que eu vou funcionar eu tenho que desafogar primeiro né não só só depois que ela tiver com dificuldade tipo assim agora ela já pegou você vai vir aqui ó ó pegou não precisa você trabalhou pela parte da manhã vai trabalhar pela parte da tarde não precisa aí às vezes ela precisa porque ela passou uma hora duas horas parada e esfriou você afoga dá o primeiro sinal aí depois o resto do dia não você pode puxar normal ela vai tá quente certo agora vamos fazer o seguinte ela tá pegando 100% eu vou mostrar onde é que tá o outro erro nessa máquina aqui ó eu vou botando pra pegar né eu já mostro pra vocês aqui ó as coisas eu vou lhe explicar aqui e vou lhe explicar pro pessoal que tá aqui no canal também eu vou lhe mostrar onde é que tá o erro ó nós vamos pegar de cima aqui vamos observar aqui esse lado tá mais pra dentro de que esse outro aqui ó tá então o que que tá acontecendo aqui o que que acontece se ela tiver vibrando assim ela pode quebrar aqui pode quebrar o cano aqui e quebra a mola que aqui dentro ela não é eixo é uma mola tá é né é aí o que que vai acontecer a gente vai eu vou lhe mostrar agora onde é que tá o erro aí beleza vou só virar a máquina aqui ó pessoal onde é que tá o erro aqui ó o erro que é que aqui em cima tem que ter uma arruela ele só colocou com aquela proteção que fica aqui aqui na parte de fora que protege a porca então a arruela ela vai pressionar e ela vai centralizar a lâmina ó é mesmo né é agora eu vou fazer o seguinte a gente vai tirar aí vai tirar ela e aí eu vou vou mostrar bora lá a gente vai tirar aqui ó lembrando que tem que travar aqui embaixo isso aqui é porca esquerda galera esquerda esquerda é é é a gente ajuda o pessoal de fora também que precisa né às vezes o cara tá com a máquina que tá pra cair a mão e ele não entende né ó aí com o vídeo ajuda o vídeo ajuda ó aqui onde é que tá a roela aqui ó é foi eu que botei certo e o que que acontece é ela tem que ser aqui ó tem que ficar centralizada nem pode ser assim nem pode ser assim ela tem que tá centralizada aí a roela vem aqui ó por cima ó certo se você tiver uma nova você bota eu vou colocar porque a gente tá sem e aí ó pra proteger a porca pronto e agora Luiz agora o que a gente vai fazer isso aqui é só pra proteger a porca só pra proteger a porca a função dela é só proteger aí ó a gente vai ó apertar ela novamente ó sempre no outro sentido no outro sentido né pra cortar é agora aqui quando você tá afogando você tá apertando ó pronto ó não vai vibrar do de jeito nenhum quando a gente vai funcionar a máquina ela trabalha 100% aí quando eu troquei a outra cabeça né aí eu vi eu pensei mas tem uma outra roela aqui mas não tem aí agora eu vou montar aqui pra mostrar aqui pro pessoal também como é que ela se comporta aí agora deixa eu voltar pra cá eu vou ligar aqui eu vou ligar aqui e vamos forçar lá você percebe aqui galera que até a máquina trabalha mais macia porque ela não tá forçando é igual um carro quando você vai andar que ele tá desbalanceado você chega ali uns 80km por hora a direção falta cair fora aí folga bucha folga caixa de direção até o motor sofre freio sofre tudo sofre beleza isso aqui foi o vídeo de hoje galera só pra mostrar pra vocês que as vezes uma coisa simples resolve tá tanto aqui na lâmina como no carburador aquela sujeirinha que tinha na peneira valeu até os próximos vídeos aí ó muito bom